Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Prejuízo na Rocinha Comando Vermelho Segundo informações de um morador, aconteceu mais um prejuízo numa boca de fumo dentro da Rocinha ACV, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo relatos, um criminoso simulou um assalto dentro da Rocinha e roubou uma quantia aproximada de R$ 200 mil, que seria uma quantia para pagar um matuto ao fornecedor que abastece a criminalidade na Rocinha. Sabendo do desfalque, os traficantes da Rocinha puxaram as imagens nas câmeras que estão instaladas na comunidade e descobriram o autor, com vulgo de quero-quero. Ainda segundo a informação, o tráfico usou a sua influência na zona sul e descobriram vestígios do paradeiro nas comunidades do Leme, e por lá, as comunidades são dominadas pelo TCP. Chegaram a repassar avisos para quem descobrisse o esconderijo, entregasse e seria recompensado pelos chafões. Registrado, esse seria o segundo desfalque nos cofres dos chafões Bambu e Bravo, os responsáveis pelas bocas da Rocinha.